São Vitor de volta. Completamente. Fico feliz de poder ter feito uma grande atuação. Mas acho que o mérito é ter todo mundo, pela dedicação, pela luta, pela entrega. E o grande objetivo que nós tínhamos era alcançar a vitória e o objetivo foi alcançado. Rapaz, cada defesa, cada pegada é muito legal. Nossa, ele pega demais, né? Impressionante. E o Dagoberto, Serginho? O Dagoberto, tá bom. Comecei muito com ele no avião, é um cara que tá focado, um vencedor. Você começou na ida. Na volta. Ah, na volta. Na ida e na volta. Na ida também. Não, ele cedeu uns concessos e aí jogou bem. Não, ele jogou bem, não foi por minha causa. Na época, o Marcelo Oliveira escalou direitinho, mexeu bem. E o Dagoberto, na volta, nós viemos conversando, batendo alguns papos. Abraçou o Marcelo Oliveira no final do gol. Claro, sem dúvida. Sem crise. Agora, nunca teve? Nunca teve.